A escola nunca vai mudar enquanto os alunos não exigirem que mude. Temos que ser nós a exigir essa mudança, não é? A escola vai continuar a cumprir o seu papel, a cobrar a sua propina, a ter os professores que sempre teve durante 20 anos a dar a mesma cadeira de ensino. Mas se eu não questionar o papel daquela pessoa, daquele professor, aquilo vai continuar a ser igual. Portanto, o poder é nosso, não é? Se nós estamos desconfortáveis por tema, se não aceitamos aquele assunto, se não nos revemos naquele paradigma, se parte de nós essa mudança, a escola nunca vai mudar de vida. Se não formos nós os atuadores dessa mudança, os impulsionadores dessa mudança, eu não posso de repente achar que a escola vai mudar porque eu quero que ela mude. Não, a escola só vai mudar, a noção de escola só vai mudar quando eu proativamente participar nessa mudança, se eu confrontar o papel de um professor, se eu de repente não concordar com um professor numa aula, que isso é uma coisa que também atualmente não existe, não é? É indesistente, eu tenho que concordar com aquilo que aquele professor me está a dizer. Mas porquê? Não tenho que concordar. O limite concordar é não termos opiniões iguais e divergentes, não é? Porque isso permite, é aí que todos nós conseguimos ver e crescer, não é? E evoluir sobre um tema. Eu acho que quanto mais discutível for um tema e menos absoluto ele for nas nossas cabeças, mais hipóteses existem de aprendermos alguma coisa. Portanto, eu acho que a escola só vai mudar quando formos nós, os alunos, a mudarem a escola. Não é a escola que vai mudar os alunos, é os alunos que têm que mudar a escola. A escola nunca vai mudar os alunos, acho que é um dos grandes alunos da escola no mundo inteiro, que é, a escola vai produzir mil alunos iguais e ela quer produzir mil alunos iguais. Agora, é importante que esses mil alunos que saiam da escola iguais mudem a escola e que percebam assim, não, a escola não tem que produzir mil alunos iguais. A escola tem que se adaptar a este aluno que é diferente. O João é diferente da Margarida e vai ser sempre diferente da Margarida. Tem que ser tratado de forma diferente. Eu não posso estudar as mesmas coisas que o João porque temos interesses diferentes. E é isso que a escola tem que começar a perceber. Mas nós próprias temos que perceber isso. Eu, de repente, não posso tirar um curso onde eu tenho uma cadeira que eu sei que, no limite, não tenho afinidade, dois, profissionalmente não me vou servir dela. E no limite, até me podia servir, mas se eu não quero ter aquela cadeira, porquê é que eu não posso escolher não ter essa cadeira? Novamente, liberdade, é importante.